Então, 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 vou dar com o nariz na tua bundinha. Oi, tão falando por aí que o Coringa é louco só porque cai na gargalhada quando a cidade tá em fogo. Tá rindo de que, filhão? Você foi tirado do server. Ah, vai tomar no cu, caralho. O que que foi? Ah, é o cara de barracks aqui, é o cara de barracks aqui. Vai, vai pra base, pelo amor de Deus. Eu tô ouvindo. Sai daí, caralho. Abre esse GTA, filha da puta. Abriu, Nandinho? Aí, vai, vai, vai. Vou botar esse filho da puta, cadê ele? Ah, protegi, protegi, protegi. Vai, 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 pode ir, pode ir. Ah, mas esse PC tá... Eu vou jogar esse PC no nicho ainda. Matou? Não. Explodiu. Um de cada lado no radar, já é. Vai. Beleza. 3, 2, 1, e vai. Ó o cara deitado aqui. Não tem. Boa. Tem mais uma morfina? Tenho. Dá. Usa e... E dropa. E dropa. Dropei. Assim, bonica aqui. Peguei. Gostou dessa música? Calma, mano. Não tá lixadão, velho. Ah, achei, achei. Ah, é o cara aqui. Entrou, vai sair, vai sair ele. Carregou na hora, desgraça. Desgraça, desgraça. Gente, quanta gente. Qual o cara pegou no L? Ah, tira, tira, tira. Atei. Nossa, foi redshot. Caraca, que lindo. Gravei. Atei. Pega o L. O L é meu. Pega o L. Que eu vou entrar, mas que eu tenho. Foda-se. Ah, não tem Giner. Eu vou entrar, mas que eu tenho. Dou pouco não. Dou bastante. Dou pouco não. Dou bastante. Ai. Ai. Pera aí. Vou rir de novo. Mano, I'm gonna join your channel. I'm gonna join your channel. Vou matar, vou matar, vou matar. Ela morreu. Caralho, o zumbi. Filha da puta. Calma. Esse zumbi desgraçado, velho. Ai, 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 ai. Oi. O que? De lá. O seu barulho, Luke. Matei, matei. Matei o Crazy, irmão. Matei o Crazy, Crazy. Eu estou muito crazy. Porque eu matei o Crazy, Crazy. Oh, yeah, Crazy. O corpo do Crazy sumiu. Crazy. Oh, my God. I am. I am. I am.